O que é o futebol? O que é a história de um grande clássico? De um lado ela caprichasamente... Pô, o Pico forjou a loucura, né? Parece que ele não tava vendo a bola, pô. De beija a trave! Doideira! Tarkovski foi pra cabeçada, tocou cruzado, ela deu um beijo na trave e a defesa do Liverpool tirou... Ele achou que ia pro gato? Pô, vamos te falar. Ele não tem que achar nada. Ele é pago pra defender a bola. Beleza? E ele passou correndo, pô. A bola tava atrás, caralho.